Fazer o que quiser, em troca de nada Só por um beijo, seu eu fico de graça A força desse amor, me leva tão longe Estar em seus braços Siga bem-vindo, viu? A noite é tua, Pivete, a noite é moça Se apaixone, Uriguri E amanhecer Com seu olhar É mais do que prazer É mais do que paixão É o espinho do amor no meu coração E amanhecer É mais do que paixão E te amo É viajar no azul Saber que somos um Saber que te amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo É mais do que prazer Amo, amo 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 Amo Amo